Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Volkswagen Taos Comfortline 2024, que passa a contar com um painel de 10 polegadas como item de série. Mas antes de comentar tudo sobre ele, peço para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante que para a gente estamos com a meta de crescer. Cada dia a mais e conto muito com a ajuda de todos, então vamos embora! Uma mudança que ocorreu lá na Argentina e em breve será implementada aqui no mercado brasileiro, tá? Vamos lá! O veículo é um dos poucos da Volkswagen fabricados na Argentina e importados para o Brasil, juntamente com a picape média Amarok. A linha 2024 do SUV médio foi anunciada no mercado argentino, indicando que sua chegada ao mercado brasileiro é apenas uma questão de tempo, já que ainda é listado como modelo 23 no site oficial nacional da Volkswagen. A principal alteração do novo Volkswagen Taos 2024 na Argentina é a inclusão do painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas, conhecido como Activo Info Display, que agora é oferecido desde a versão básica que é a Comfortline, tá? Anteriormente essa característica estava disponível apenas a partir da versão Highline, tá? Que é a mais completa. Todas as configurações do Taos 2024 na Argentina também passaram a contar com acabamento cromado no entorno das janelas, uma mudança que já estava presente nas versões brasileiras, tá? Então aqui para a gente não muda nada. E adicionalmente que quem adquirir o Taos Highline 2024 lá na Argentina tem a opção de escolher as rodas de 19 polegadas como opcional, uma escolha que também já estava disponível no mercado brasileiro desde o ano anterior. Essas são as mudanças, principais alterações da Volkswagen Taos com a chegada da linha 2024. O SUV mantém uma lista robusta de equipamentos de série, incluindo direção elétrica, seis airbags, multimídia, Volkswagen Play com suporte a Apple CarPlay Wireless e Android Auto via cabo, tá? Ar-condicionado de duas zonas, saída para o banco traseiro, saída de ar, né, para o banco traseiro, carregador de celular por indução, monitoramento de pressão dos pneus, câmera de ré, faróis e lanternas em LED, entre outros. O painel é 100% digital de 10,25 polegadas e torna-se a item de série para ambas as configurações. E a variante Highline adiciona recursos como faróis Ike-Light, luz diurna de LED na grade, piloto automático adaptativo com frenagem de emergência e detecção de pedestres, alerta de tráfego cruzado e ponto cego. Temos também luz ambiente, entre outros, tá? Sobre o capô, o Taos 2024 mantém o mesmo conjunto mecânico com motor 1.4 TSI de 150 cv e 25,5 kg de torque, acoplado a um câmbio automático de seis marchas. Essa configuração é a mesma utilizada na Argentina, onde o veículo não é flex. Os dados da de fábrica indicam uma aceleração de 0 a 100 em 9,3 segundos e uma velocidade máxima de 194 km por hora. Beleza, galera? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixem aquele like, se inscrevam no canal, valeu, falou e até mais.